Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Uma MPB, onde eu, Ivan da Luz e Jairo Telles sempre trazemos curiosidades da música brasileira e neste vídeo falaremos de Olhos nos Olhos, uma canção composta por Chico Buarque em 1976, que ganhou até um filme baseado nela em 2013. Vamos contar essa história logo depois da vinheta. Antes de continuarmos o nosso assunto, quero pedir que você se considere em inscrever-se no canal e também deixar o like aí no vídeo. Também deixe aí as notificações acionadas para você saber quando tiver vídeo novo. Deixe comentários aí e, poxa, nos ajuda a divulgar o canal compartilhando os nossos vídeos. Esses gestos são simples, são fáceis, são rápidos de fazer, mas também nos ajudam muito a continuar fazendo esse trabalho aqui. Olhos nos Olhos é o depoimento de uma mulher que, ao reencontrar o homem que a abandonou, dá a volta por cima e se mostra feliz, situação que beirou o insuportável para ele. A vontade que a mulher tem de se mostrar feliz é tanta, e a canção termina de um jeito que dá a impressão de que a história não tem fim, que não sabemos se a mulher está sendo sincera ou se ainda ama o homem que fez parte do seu passado, só não querendo voltar para ter que sofrer a dor do abandono outra vez. Olhos nos Olhos, segundo se sabe, nasceu assim. O Chico foi fazer uma visita ao amigo Paulo Pontes, que estava muito doente. Paulo Pontes, aliás, é um dos nomes históricos do teatro brasileiro. Foi casado com Bibi Ferreira, escreveu muitas peças, entre elas, Gota d'água, com o próprio Chico Buarque. Mas também escreveu textos para o Teatro Opinião, além de vários episódios da primeira versão de A Grande Família. Morreu jovem, com apenas 36 anos, em 1976, devido a um câncer no estômago. Foi durante essa visita a Paulo que Chico teve vontade de tocar violão e quase que improvisadamente a canção nasceu. Quase, porque na realidade, ao que tudo indica, a letra foi inspirada em algumas confidências que o escritor e amigo Mário Prata teria feito a Chico um dia antes. Mário contava para ele que ele e a jornalista Marta Góes, antes de passarem 5 anos casados, tinham um relacionamento de indas e vindas, com marcações e desmarcações do casamento, que uma senhora que atendia no cartório se tornou conselheira dos dois, enfim. Segundo Mário, na última vez que se separaram, Marta arrumou outro e isso fez com que ele sofresse, com choro e tudo, por vários dias. E depois que Mário contou sua história, é que Chico deve ter pensado em escrever a canção e a letra. Certo dia, Chico convida o escritor para comer uma carne seca em sua casa e mostra o rascunho da canção, dizendo Pô, eu escrevi uma história aqui, uma canção com a história de Marta. Mário só contou essa história quando soube que Humberto Wettneck estava escrevendo um livro sobre as canções de Chico, mas o Chico negou a história quando Humberto foi lá tentar confirmar com ele tudo isso. O Mário falou, ué, como assim o Chico negou essa história? E aí o Mário foi até o Chico para confrontá-lo e o Chico ali acabou revelando o motivo da negação. Ele tinha dito uma outra pessoa que havia escrito essa canção para ela, essa outra pessoa. Chico achou que a canção tinha a cara de Maria Bethânia e ofereceu a ela, que gravou com um estrondoso sucesso. Aliás, é uma das canções mais lembradas até hoje do repertório da cantora. Mas eu gosto tanto da versão cantada por Chico, que é exatamente esta que eu sempre destaco. Espero que você tenha gostado deste vídeo, assista aos outros e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho